Boa noite, meu pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu pai Fala o meu coração Se eu falhei nesse dia Peço o teu perdão Meu Senhor, meu pai Meu amigo Vim agradecer Esse dia que tive com amor Pra viver como irmão Se eu não fui tão perfeito, Senhor Modifica o meu coração Para estar sempre ao teu serviço E do meu irmão Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai Boa noite, meu pai eterno Boa noite, meu Senhor Estamos aqui juntos Hoje, segunda-feira Dia 13 13 de fevereiro Juntos aqui no Santuário Matriz Do Divino Pai Eterno Entrando em seu lar Entrando em sua casa Com muita fé Com muito amor Com muita oração Estamos juntos A partir de agora, hein? A partir de agora Até às 21h Estaremos juntos Neste programa que é o Encanto É uma bênção Boa noite, meu pai Para alegrar as noites Da sua família, hein? A noite da sua casa De segunda a sexta Estamos aqui Na TV das bênçãos do pai E você, meu amigo? E você, minha amiga? Como é que está? Está bem? Está animado? Está animada? Como é que começa a semana? Com alegria? Ah, essa semana é de carnaval, hein? Ah, essa semana tem muita folia O Rodolfo já contratou aí Uma porta-bandeira, hein? Daqui a pouco vai entrar aqui Dançando e desfilando Porque é a semana de festa É a semana de bênção Ah, nós vamos arrumar a bandeira, Rodolfo A bandeira do boa noite, meu pai Vamos dar um jeito de entrar aqui Nem que seja até sexta-feira Pois é É bênção Bênção do Divino Pai Eterno Bênção de Deus Estamos juntos, juntinhos Juntos mais uma vez E a partir de agora Você liga no telefone, hein? O telefone que aparece aí No seu televisor O telefone que você já conhece É o 62-3506-9800 62-3506-9800 Neste número você liga Você faz parte da família do Pai Eterno Você faz o seu cadastro Você reativa o seu cadastro Você está parado Você está distante Você se torna um membro Desta casa de amor Desta família de amor Somos todos filhos Filhas do Divino Pai Eterno Somos todos irmãos, hein? Que maravilha, maravilha E se você não faz parte Ainda vai fazer É tanta coisa boa É tanta obra de evangelização É a construção da nova basílica É a TV Pai Eterno É tanta coisa boa, hein? E você junto Se Deus quiser Só estamos começando Né, Rodolfo? Aê, Rodolfo Olha aí que beleza As imagens da nova casa do Pai, hein? As imagens da construção aí Da nova basílica Do Divino Pai Eterno Aqui em Trinade Aqui em Trinade Aqui mesmo Estádio em vento e poupa E já tem muito mais coisa construída, hein? E todo mês agora, Rodolfo Tem missa lá, hein? Pois é, padre Todo primeiro sábado do mês Já tem missa lá Dia 4 de março Já tem missa lá, viu, Rodolfo? Aham É você que vai cantar? Uai, padre Ainda não sei, não Está escalado, está escalado É, depende da escala Benção do Pai Eterno Vai ser uma missa maravilhosa Dia 4 Já tem missa lá Se Deus quiser Com as bênçãos do Divino Pai Eterno E a gente vai ter todo mês Aberto ao povo Todo mundo chega lá Entrar, rezar conosco Lá no meio da obra, da construção Ah, só falta o corte bombeiro liberar E a gente já vai comandar Essa missa bonita todo mês Para todos os devotos participarem Benção do Pai Eterno Benção de Deus Olha aí Ajude, contribua Faça a sua parte 62-3506-9800 Ou vai lá no portal Pai Eterno Liga o Google O telefone, o celular Lá o computador Google Acesse o Google Escreva PaiEterno.com E lá você entra na página do Pai Eterno Faz a sua contribuição espontânea Torna-se membro dessa família de amor Ajuda a construir a nova basílica Ajuda a manter a TV Pai Eterno É tanta coisa boa, né, Rodolfo? É isso aí, padre Demais, né, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Como é que passou a semana? Maravilhosamente bem Eita coisa boa Trabalhando muito, viu, Rodolfo? Pois é, ué Vou contar pra você Vida de pá Não sabe domingo em paróquia E vida de pá Não é fácil, não Você sai de uma missa Vai pra outra missa Vem pra outra missa Reza outra missa Faz um batizado Atende confissão Atende uma confissão Dá uma bênção na cabeça do devoto Volta pra lá Almoça na casa do fulano E a vida segue E a vida segue Não é, padre? Coisa boa Boa demais Assim que é bom, né? Boa demais Quando vê já passou Gente, olha só Boa noite pra você Que a partir de agora Nos deixa entrar no conforto do seu lar Noite segunda-feira Hoje é 13 de fevereiro Coisa mais boa, né? O mês já tá chegando No meio já Fevereiro tá passando rapidinho Coisa boa, né? E olha Vem participar conosco Através das redes sociais Da TV Pai Eterno Você fala É muito simples Muito fácil Você vai pegar seu aplicativo Seu telefone Seu smartphone E vai acessar Qualquer um desses aplicativos aí Instagram, Facebook Twitter O TikTok Pra você poder mandar Sua mensagem pra gente E olha É muito bacana Porque muita gente Manda sua mensagem E a gente lê aqui no ar Tá certo? A gente interage bacana com vocês Viu? Então não perde tempo não Já manda pra nós O quanto antes A sua mensagem Pra gente poder ler aqui Viu? Não se esqueça Que sempre lá no Instagram Da TV Pai Eterno Lá tem a caixinha De perguntas Pra você poder mandar A sua dúvida Vai que você tem uma dúvida Sobre religião Sobre a palavra de Deus Quer saber um pedacinho Num trechinho Lá na palavra Que você ficou com dúvida Manda pra gente Tá certo? Qualquer coisa assim Ligado à religião À música religiosa Manda pra gente Pra gente poder Tirar sua dúvida aqui no ar Tá bom? E olha Se você ainda não se inscreveu Também lá no YouTube Da TV Pai Eterno Não perde tempo Porque tem vídeo novo Todo dia lá O que você vai fazer? Você vai lá Vai se inscrever É facinho Acessa o YouTube Procura o canal Da TV Pai Eterno Fácil, fácil Digita lá na barra De pesquisa TV Pai Eterno E aí você vai Se inscrever Só clicar lá Se inscreveu? Também ativa o sininho Porque aí vai chegar As notificações pra você Pra você poder ver Que chegou vídeo novo Lá no canal Tá bom? Então vamos fazer Essa interação bacana Pelas redes sociais Através da internet Que é muito legal Essa internet Que vem pra encurtar Os caminhos Do povão brasileiro Lindão Até Trindade A capital da fé Rodolfo Fiquei preocupado Nesses dias Com a passagem bíblica Viu? Sim, padre Qual? Eu tô achando Que nós dois São privilegiados De Deus Senão ele tá Muito preocupado Com a gente Qual? Porque diz a passagem Que não cai um fio De cabelo da cabeça Sem que Deus saiba Pois é Ele sabe todos Acho que fica 24 horas ligado Nós dois Deixa eu contar Uma coisa do senhor Na ladainha Do Pai Eterno Você já ouviu a ladainha Já rezou ela também Muitas vezes Tem uma parte lá Que fala que ele sabe Contar todos os cabelos De nossas cabeças também Não sei porquê Mas todo mundo Quando eu canto essa parte Todo mundo olha pra mim Por quê? Acho que ele olha assim Pô Ih, é fácil Pocinho demais Deve ter uns 5 fiozinhos ali Tipo cebolinha Deus só passou O Pai Eterno Só dá uma olhada Ah, tem uns 4, 5 ali Benção do Pai Eterno Alegria, gente Alegria de estar com você Alegria de estar entrando Em sua casa Eu vou falar com o devoto Agora Por favor, meu amigo Vem aqui na frente A família Coisa boa do Pai Eterno Boa noite O senhor tá bom? Tudo bem Firme Graças a Deus Vem de frente pra televisão ali Mas tá com calma Que nós vamos arrumando aqui Devagarzinho Vamos ver um pouquinho assim Pra televisão pegar o senhor Qual que é o seu nome? Antônio Mário de Azevedo Seu Antônio Deixa eu segurar o microfone pro senhor aqui Antônio Mário de Azevedo Ô Antônio Mário O senhor tá bom? Tô bem Graças a Deus Tudo bom Tudo bom Filadélvio também É, tudo bem Coisa boa É a primeira vez que o senhor tá aqui, não é verdade? Não foi? É a primeira vez que o senhor tá vindo aqui? É a primeira vez aqui Aqui no Só tinha vindo na televisão Só tinha assistido na televisão Eu assisto na televisão guardiariamente É Quase todos os dias assisto à missa De seis horas e sete Amém Da noite Amém Sempre tô lá Graças a Deus O senhor é devoto do Padre Siso, não? Não O senhor gosta do Padre Siso? Conheceu ele, não? Devoto? Eu sou meio surdo Não estou entendendo Ah, o senhor olha pra mim aqui O senhor é devoto do Padre Siso? Não, sou devoto da Do Pai Etero Do Pai Etero Ah, coisa boa Mas já fui fazer uma visita Já foi lá Já foi lá Já foi no Juazeiro Já assistiu Ah Mas não gostei muito não Não, prefiro aqui mesmo É muito calor Ah, tem nada, não é quente É muito quente É muito bonito Eu gosto Na bênção do Pai Etero Eu tô devoto do Padre Siso Eu sempre vou mais é na Lapa Na Lapa? É a Lapa Bom Jesus da Lapa, Padre Siso Tudo capela bonito Centroal bonito Pai Etero Desde 75 Que eu viajo pra Lapa Quase duas, três vezes no ano Coisa boa Até com rumério Que meu carro Trago o povo Amém Você já entrou debaixo Daqueles buracos lá na Lapa? Aquelas grutas? Eu não ando muito não Porque eu não vou sentar Daqueles Mas é muito pouco Falta de ar É? Dá falta de ar no senhor? Falta de ar? É, falta de ar Eu tô tomando remédio Quase diariamente Mas não Só melhora Um urinho Na meia hora toma Coisa boa Não sara, né? Não, mas já tá melhor Já tá bom É porque acho que eu Fiz muito trabalho assim De armazém Tomando poeira Poeira E que é assim Tá bom, pesado Mas tá bom A idade também já tá meada Tá nada O senhor tá novo Tá bom Tô inteirando 88 anos Já? Já Não, mas o senhor não tem cara de 88 não Eu tô 88 completando agora Pai eterno do céu Bom demais Bom absurdo O que o senhor quer pedir pro Pai eterno? O que o senhor quer pedir pra Deus? Pro Dio Pai eterno? Só saúde e paz Saúde e paz E bênção do céu É Benção, saúde e paz Deus dê paz e saúde com minha família Que é o importante Nós temos paz e saúde Amém, amém Esse rapaz aqui é seu filho? Quem que é? Deixa eu passar o microfone pra ele falar um pouquinho aí Pega aqui, filho Fica do lado dele aqui E pode ficar do lado Você tá bom? Tô bem, graças a Deus Como é que o senhor não? Pode ficar aí mesmo Sai não, sai não Fica aqui mesmo O senhor tá bonito Meu nome é Jair Marinho Gama de Azevedo Bom Jair Tudo bom, graças a Deus Você tá joia? Tô joia Você veio trazer seu pai? Foi Sempre eu levo ele pra Romaria Mas é na Lapa que ele gosta de mim Na Lapa gosta de mim Agora hoje ele vem do Pai Eterno É Ele tá com cinco dias Cinco anos só falando de vir E ele tá um pouco meio saqueando a idade Aí eu resolvi trazer ele aqui Ah, graças a Deus Mas é melhor Eu achei que eu tô perto de morrer E aproveitar enquanto ainda tô podendo vir É, é? Pra vir aqui Mas como é que a gente sabe se tá perto de morrer? Por causa da idade Ah! Porque a idade é o primeiro caminho da morte Nada! Não é não? Não, Deus é que sabe o dia Você já viu um homem velho ficar vivo muito tempo? Pra ir 80, 90 anos dar trabalho Esses dias pareceu um homem com 110 anos Mas 110 anos é muito pouco mesmo Ainda foi pouco que morreu Gostei dessa Tá pouco, 110 era pouco Morreu, é É, morreu Morreu Olha só, e o Sef, é a primeira vez que vem cá também? É a primeira vez que eu vim aqui Gostei daqui Tá gostando? Muito bonito Eu estive na outra igreja Já foi lá? Fui lá na outra igreja Estive lá Andei aqui um pouco na cidade Muito bonito Gostei daqui E o que você quer pedir pro Pai Eterno? De saúde, felicidade pra minha família E que eu volte mais vezes aqui Amém Quero vir aqui na festa dos carros de boi E a festa é boa Carro de boi em julho Em julho É Ô diretor, tem a foto do carro de boi, a imagem? Os carros de boi aqui, o trem animado O trem é bonito É bonito, absurdo, bom Bom toda a vida Muito carro de boi Cavalo, cavaleiro Amanhã vem a ver o carro de boi Mas parece que eu não venho mais Para as festas do carro de boi, não Venho O senhor está forte Estou nada, estou fraco Está nada, está bom Está bonito Com a mesa do Pai Eterno E aqui em Trindade A maior ramada de carro de boi do mundo Aqui, ó Fensa do Pai Eterno É tanta coisa boa É festa bonita É festa de Trindade É bonita Eu assisto na televisão É muita alegria É na televisão É uma companhia de ar A companhia de ar Então, há muito tempo Que o senhor já está assistindo Que o Pai Eterno O senhor já viu como é que é E quando eu falo Que as carros de boi Vai passando A mulher já corre da cozinha Para ver Às vezes passa um pouquinho A filmando assim, né As que já passam É, dá o almoço Passa tudo Eu corre, olha Ela vem correndo Para olhar as carros de boi Passando Beça do Pai Eterno Coisa boa Você está aqui É bonito Vai ter saúde Deus vai ter saúde Eu acho importante É importante Eu já trabalhei 10 anos De tesoureiro para a igreja Da de Filadélfia Amém E minha esposa Que era a mãe dele Que já faleceu Ela dava até a hosta lá Fez um curso Com o Dom Jaro Amém Amém O Dom Jaro De Estilo Bonfinho Quem que é esse rapaz Que está com vocês aí Passa o microfone Um pouquinho aí Passa aí O senhor está bom, filho? Estou bem João Félix de Andrado Hã? João Félix de Andrado Bom, João Você está bom? Tudo bom Graças a Deus Estou firme Estou firme Estou firme Vem junto também Vemos junto Graças a Deus É, lá de Filadélfia também? É, somos todos Vizinhos, amigos É De tudo Do trabalho De tudo Coisa boa Lá no Bom Jesus Você já foi também? Viaja todo mundo junto Todo mundo junto Graças a Deus E o que o senhor quer pedir Para o Pai Eterno aqui Senhor João? Muita saúde E paz E pedir a dele Que me ajude Para eu vir sempre aqui Visitá-lo Amém Amém E saúde para minha família E todos meus amigos E minhas amigas Da minha cidade Amém Vamos dar um presente Como é que é o nome do seu pai? Vamos dar um presente O senhor Antônio Tem a imagem do carro de boi? Se tiver ainda Passa aí diretor Para a gente passar E O Rodolfo Canta uma moda aí Para o carro de boi Para nós aí Vamos lá Atenção Levantei cedo Juntei a boiada A fé no peito E os pés no chão Meu velho carro Cantou na estrada E o pó vermelho Levantou no chão Num passo lento Saiu a jornada Para a Romaria Para a Romaria Da devoção Oh, Trindade Boa Sou Romeiro Que caminha É muito Carro de boa Sou devoto Do Senhor Caminhando Para a terra Santa Velha Trindade Da fé E do amor Sou Romeiro Sou Romeiro Que caminha Sou devoto Do Senhor Caminhando Para a terra Santa Velha Trindade Da fé E do amor Boiada bonita Essa daí Gente Tá doido Coisa boa Muito lindo Muito lindo Vamos rezar a Ave Maria Junto Pedindo a Pai Eterno Nosso Senhor Acompanhe o Senhor Vamos rezar a Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Deus o abençoe Saúde Foi um prazer Conhecer o Senhor Muita alegria Conhecer o Senhor Família Sua menina E Seu João Deus Deus Saúde Pai Amém O Senhor reza Pra mim Lá Reza Pra mim Com Deus Amém Vai com Deus Nossa Senhora É tão bom conhecer Gente boa Conhecer o Brasil inteiro, olha, a maior alegria que eu tenho em Rodolfo é conhecer tanta gente assim. Pois é, padre, é maravilhoso, né? Tanta gente, tanta gente. O missionário conhece o Brasil inteiro, conhece tanta gente, Rodolfo, é bom demais conhecer o povo, conversar, você saber da realidade dele, você ouvir um pouquinho da história de cada um, né? Ele disse que 110 anos tá pouco, Rodolfo, eu acho mesmo. Pois é, eu também acho, viu, padre? Também acho, hein? Pois é, quem sabe a gente consegue chegar lá também, né? Não, e a gente, ele tá com 88, ó, tá vendo? São Antônio tá com 88, firme, forte, caminhando sozinho, disposto, a bênção do Pai Eterno, né gente? Agradeça aí a sua vida, agradeça, viva bem, viva feliz, viva em paz, faça bem ao próximo, faça bem a todos, sem olhar a quem, amém? Vamos ver o testemunho agora de graças alcançadas, daqui a pouco tem mais gente pra conversar aqui, ó, então é um povo bonito aqui do lado, mas agora vamos pras graças alcançadas aqui do Divino Pai Eterno, vamos lá. É a Francisca de Vasconcelos Cabral, lá do Rio de Janeiro, capital, ela diz no início de 2018, minha filha Nádia Maria Vasconcelos ficou com vários meses em depressão grave, em junho descobri um câncer na tireoide, muito complexo, todos os dias eu me dedicava a rezar durante a missa pela TV, entregando a vida dela nas mãos do Divino Pai Eterno, ela fez a cirurgia, e depois, e dias depois, foi para casa, contudo, precisou ir para o CTI, e ficou por uma semana, eu continuei perseverando na fé, em outubro ela fez iodoterapia, e odoterapia, foi melhorando aos poucos, e hoje já está liberada para trabalhar, ela leva uma vida normal, não tem mais depressão, e a pressão normalizou, obrigado meu Divino Pai Eterno, obrigado meu Deus, por me ajudar, nesses dias tão difíceis Pai, amém, meu Divino Pai Eterno, Francisco, Deus te abençoe, obrigado por nos enviar o seu testemunho, obrigado por nos enviar esta, esta, este testemunho, esta palavra de fé, a tanta gente que está do outro lado também, precisando aí de oração, não é mesmo? não é mesmo? o diretor, vamos para o intervalo agora, vamos rezar mal um pouquinho, vamos rezar mal um pouquinho, vamos rezar mal, chama aqui por favor, vamos chamar aqui as nossas amiguinhas, vem cá por favor, boa noite filha, tudo bem minha querida, tudo bem? qual o seu nome? Ana Carolina, tudo bem Ana Carolina, você vem de onde? é daqui mesmo Ana? não, sou de BH, BH? oh povo bom é de BH, povo mineiro bom demais, lá de Berzonte, Berzonte, Bitim, tanto lugar bom, Sete Lagoas, Sete Lagoas é bom que você pula numa levanta, ela pula na outra, vai pulando de lagoa em lagoa, e tanta cidade bonita de Minas Gerais, eu amo Minas Gerais, amo o Brasil inteiro, mas Minas Gerais tem especial, não sei se é porque meu pai veio de lá, patrocina Minas Gerais, mas mesmo para o eterno, povo bom, ô Ana, você está bem filha? eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus, está animada? estou animada, é a primeira vez que você está aqui Ana? é a primeira vez, é? chegou hoje não? não, cheguei na quinta-feira, desci na casa da minha tia, para fazer uma prova, sua tia é daqui? é, fala pertinho no microfone, é, ela é de Goiânia, de Goiânia, é, aí você aproveitou e veio cá hoje? com certeza, conheceu o pai até? sim, coisa boa Ana, coisa boa mesmo, a gente tem uma mania Rodolfo, lá quando eu morei lá no Tocatins, lá então a gente tem uma mania, quando o caboclo chegava, a pessoa chegava na cidade, ou perto da gente, o parente, o amigo, aí a pessoa, você chegou, chegou, você chegou quando? que hora? que dia que você chegou? ô mania danada, eu peguei essa mania, aí eu vejo a pessoa, chegou hoje, que hora que você chegou? ah, curiosidade danada, vai ficar até que dia, é que curiosidade danada, para saber, e aí, você está bem então, e a prova foi bem na prova? sim, graças a Deus, graças a Deus, benção do pai eterno, o que você quer pedir para o pai eterno, filha? primeiramente, eu quero agradecer, porque, igual o testemunho que foi passado, eu fui curada também na depressão, eu passei por uns momentos meio complicados, mas, minha mãe, minha tia, e toda a minha família, sempre colocando o joelho no chão, e rezando ao pai eterno, a Nossa Senhora, e graças a Deus, hoje eu estou curada, estou aqui para dar meu testemunho, e, pedir a Deus também, pela saúde, de toda a minha família, dos meus amigos, e principalmente, da minha mãe e da minha tia, que minha mãe está com muita dor no corpo, e minha tia vai fazer uma cirurgia, está muito tensa, inclusive, elas estão nos vendo nesse momento, amém, como é a dona da mamãe? Maria Ângela, e minha tia Madalena, dona Maria Ângela, bênção do Pai Eterno para você, minha querida, e para você, Maria Ângela, e Madalena, Madalena, bênção do Pai Eterno, saúde sempre, toma posse da graça de Deus, toma posse da graça, toma posse do milagre, da bênção do Divino Pai Eterno na sua vida, acredite, tenha fé, Ele é poderoso, é Deus, é Deus, criador de todas as coisas, é Deus, Pai, criador do universo, é Deus, nosso Pai, que Jesus ensinou a chamar Deus de Pai, o Pai de Jesus, o nosso Pai, o nosso Divino Pai Eterno, que Ele te abençoe, abençoe as senhoras, hoje e sempre, você também, Ana, que testemunho lindo, e a todos aqueles que passam, pelo mal da depressão em casa, tanta gente, tanta gente, passando pelo mal da depressão, pelo mal do pânico, pelo mal de tantas doenças, ansiedade, Pai Eterno, vai de encontro, neste momento, nesta noite, derrame bênção, graça, na vida de cada filho e cada filha, assim como o Senhor derramou, na vida da Ana, e continua derramando, e na nossa vida também, Pai Eterno, a Tua graça, a cura, o milagre, a graça, a bênção, neste momento, Pai, derramado no coração, de cada homem, e cada mulher, que está doente, enfermo, passa pelo mal, do mal do espírito, da alma, do emocional, mal físico, seja qual for ele, Pai Eterno, cura, bênção, salvação, graças, em todas as famílias, o divino Pai Eterno, amém, quem é essa menina que está com você aí, pegue aí por favor, menina, que legal, menina, que bom, qual é o seu nome? Meu nome é Maria das Graças, tudo bem Maria das Graças, tudo bem, graças a Deus, é tia da Ana? Sou tia da Ana, coisa boa, você mora em Goiânia Maria? moro em Goiânia, fala mais pertinho, frequento lá, a igreja de São Francisco de Assis, participo, graças a Deus, e toda oportunidade que eu tenho, eu estou sempre aqui em Tindade, e vim trazê-la para poder agradecer a Deus, agradecer ao Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pela graça dela alcançada, que é a cura da depressão, e graças a Deus ela está aí, sem, como diz, sem queixar mais nada, sem sentir mais nada, graças ao Divino Pai Eterno, e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e eu quero pedir também para eles, agradecer ao Divino Pai Eterno, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, pelas minhas graças, por tudo que eu já pedi, já alcancei, e estou aqui pedindo de novo, e principalmente para o Senhor, uma oração, porque eu estou me preparando para operar desse ombro, e estou ainda insegura, e eu quero pedir uma oração, para que eu não tenha medo, que eu faça o que for melhor, e que o Pai Eterno está na frente de tudo. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Então vamos pedir a oração, a bênção, que Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, abençoe esta filha que aqui está, abençoe a sua saúde dela, saúde do corpo da alma, e a você que está em casa também, que saiba sempre pedir a Deus a graça, a saúde, a bênção em sua vida, ter fé e reconhecer nele, o Senhor da sua vida, não existe outro Deus, além de nosso Deus, o Divino Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a cura de todos os males, de toda a dor que você tem sentido, bênção do Divino Pai Eterno. Amém. Ana, muito obrigado por você ter falado do seu problema, porque é um problema sério, e que nem todo mundo, pensa que nunca, oh, fico emocionado, a coisa, como é que é o nome da Letinha? É a Lara Liz. Oh, Lara, Deus te abençoe, filha, Lara Liz, bênção do Pai Eterno, Liz, Lara Liz, bênção do Pai Eterno, bênção, porque nem sempre é fácil falar dessa doença, a depressão é uma doença, que além de atingir a alma, tirar toda a força da gente, ainda causa na gente uma vergonha, a gente tem vergonha de dizer, e a pessoa achar que a gente é fraco, que a gente é covarde, que a gente não tem fé, é uma tirar, colocar uma vergonha, a pessoa está, ah, você está bem, você está em mole, não é nada disso não, é doença, a ser tratada, de rosto aberto, de cara limpa, assim como fez a Ana, você também, não tem vergonha não, mas Deus é muito maior, Ele é o seu Deus de amor e misericórdia, todos os dias, amém, obrigado meninas, vamos com Deus, amém, amém, vamos para o intervalo, vamos para o intervalo, a gente volta, num minutinho só, benção do Pai eterno, benção de Deus, sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando para a terra santa, vem a trindade da fé e do amor, amém, 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 na terra do Pai eterno, minha jornada durou muitos dias, trabalhei duro o ano inteiro, fiz os meus planos para a Rô Maria, Pedi aos anjos pra iluminar meus passos E o Pai eterno pra ser meu guia Sou rompeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor Sou rompeiro que caminha Sou devoto do Senhor Caminhando pra terra santa Velha trindade da fé e do amor O carro de boia é bonito demais E canta, Rodolfo, esse carro canta Quando mais pesado, mais ele canta Vou te contar pra você E a carreirada sobe em cima E os carreirinhos sobem também E o povo vem E o pé de vaca vem junto Benção do Pai eterno é benção de Deus Oh, trem boy, festa de trindade, hein? Oh, Rodolfo, o que mais que você gosta da festa de trindade assim? No âmbito assim, de povão, de bovuca, é? O que você gosta? Pastel Pastel Demais da conta Eu gosto daquele sorvetinho de máquina Pastel, também é bom Aqui é sorvetinho de antigamente, você coloca um quissuquim Quando eu tinha cinco anos eu já tomava dele Vai enrolando assim, né? As casquinhas assim, ó Que derreste todinha, né? Tem de uva, tem de sei lá Morango Uva passa longe daquilo ali Morango, nunca viu É só Não, a gente conhece pela cor, né? Eu quero um roxo, um rosa É Um amarelo Tem um tal de azul lá É, o azul A língua da gente fica azul Bah, que é sorvetinho E o que mais, Flávio? Não, você segura Ah, eu gosto de jogar bingo Também Ah, eu sento lá na praça Ano passado eu ganhei um dinheirinho no bingo O quê? É, ganhei Não é muito, então Mas ganhou o trocado Ganhei Ah, eu nunca ganhei naquele bingo, rapaz Já era quase uma hora da manhã Tava lá jogando bingo Acaba a missa, não vendo? Eu vou lá na avenida Jogar bingo E o cara Letra bingo Eu nunca ganhei nada É Aí, letra bingo Eu jogo de novo assim mesmo É pra me divertir É boa, né? É alegria É bênção Já jogou milho nos outros também, Padre? Pegar milho e jogar nos outros? Já Certeza que já Eu já joguei nem no erro Porque eu não ganhava nada Eu joguei a mãozada de mineiro Fé, vou embora E joguei minha cartela fora Ah, não ganhava nada Não ganhava nada, Rodolfo Ei, senão nós vamos lá então, viu? Vou lá, se Deus quiser Se você ganhar o bingo, Rodolfo Você vai pagar o pastel Pode ser então Tá certo? Tá bom então Quem ganhar, paga o pastel Quem ganhar, paga o pastel Então tá bom Pra todo mundo aí, ó Viu? Viu o Ed? Viu o Lucas? Pro Ed também Pro pé de vaca também Comer o pastel esse ano Na conta do Rodolfo Se Deus quiser Não, mas se eu ganhar no bingo Se eu não ganhar, não vai comer não Ô Rodolfo, canta parabéns aí pra mim Sabe pra quem? Com a amiguna nossa Lá de Itaberaí A Sônia Ela não perde o programa Ela não perde o programa Ela põe a cidade de Itaberaí Interinha pra assistir o programa Ela manda 500 mensagens pra cidade E fala que o programa tá começando Ô Sônia Foi ontem a aniversidade dela Domingo Parabéns, minha filha Que é isso, hein Vi a sanfoneira, ouvi as fotos Coisa boa Parabéns Então vamos cantar Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Com imensa alegria Suplicamos aos céus Proteção de Maria E as bênçãos de Deus Parabéns a todos os aniversariantes Do Brasil inteiro Pra você, Sônia Benção do Pai Eterno Amém Mais um testemunho agora De graças alcançadas A gente vai ver aqui Vamos acompanhar mais esse testemunho De graça De benção alcançada Do Divino Pai Eterno Amém Vamos lá O Marcos Antônio Meknovski De Veranópolis Rio Grande do Sul Diz Em junho de 2019 Foi diagnosticado Com Adenocarcionoma Retal Fiz todos os procedimentos Convencionais Como radioterapia E quimioterapia E além disso Seria necessário Fazer cirurgia E ficar com a colostomia Apeguei-me com muita fé E devoção ao Divino Pai Eterno Fazendo as novenas Bebendo e passando água benta Depois de um mês Voltei a fazer novos exames E não havia mais diagnóstico De neoplasia Não sendo necessária A cirurgia Graças ao Divino Pai Eterno Um ano depois Continuo fazendo acompanhamento médico E nada mais foi constatado Agradeço ao Divino Pai Eterno Pela graça alcançada E continuo acompanhando as novenas Hoje faço parte da FIPE Com muita dedicação Obrigado Meu Pai Amém O Marcos Antônio Lá de Veranópolis Benção do Pai Eterno Muito obrigado Pelo testemunho enviado Para nós Benção do Pai Eterno Benção de Deus Na sua vida Meu irmão Benção e saúde Para você sempre E a todos aqueles Que estão pedindo ao Pai Amém Vamos chamar aqui Uma família Que está conosco Aqui agora Por favor Venha aqui rezar comigo Venha aqui com Amém Com maravilha Chega mais para cá Por favor Fica de frente para a cama Boa noite Boa noite Tudo bem com você? Estou pelejando para ficar bem padre É? Estou lutando Qual o seu nome? Maria Conceição Está boa Maria Conceição Eu vou ficar Amém Se Deus quiser É por isso que eu estou aqui Por isso que você está aqui Você vem de onde Maria? Eu vim de Bela Vista de Goiás Bela Vista de Goiás Benção do Pai Eterno Para todo o povo de Bela Vista Que é uma cidade próxima de Goiânia Pertinho, pertinho 40 quilômetros aí 50 no máximo Benção do Pai Eterno Para todo o povo de Bela Vista Bonfinópolis Senado Canedo E todas as cidades ali Próximas a Bela Vista Você está Você está pedindo o que Maria? Eu vim agradecer Em primeiro lugar Por tantas bênçãos Que o Divino Pai Eterno Tem me dado Que eu já sofri dois infartos Inclusive o primeiro Eu caí dentro da igreja basílica Amém Mas foi tranquilo Amém O segundo infarte Foi em 2017 Eu quase morri, padre Meu Deus Andou com um trisco Aí tenho que fazer Cateterismo Anjooplastia Colocar a estênia Agora amanhã Eu vou submeter Outro cateterismo Amém Por isso que eu estou aqui Pedindo um abenço E vim pedir O Divino Pai Eterno Que me ajude Mais uma vez Amém Eu estou emocionada E agradecer Pela minha família Também Pelo meu Seis filhos Homem Eu tenho seis Filhos Homem Deus me concedeu Nenhuma filha Mulher Mas as minhas noras São minhas filhas Sabe Elas são muito boas Para mim Peço saúde Para cada uma Também Esse aqui é um dos meus filhos Que veio me trazer De Goiânia Para cá Pedir Amém Pedir Muitas bênçãos E acreditar E acreditar E acreditar E todo dia Eu sou ouvinte Doceiro Lá em Bela Vista Todo dia Que eu moro lá Eu e Deus E minhas cachorras Amém Que vai fazer nove anos Que Jesus levou meu esposo Aí eu voltei Para perto da minha família Meus filhos Estão todos casados Eu deixei eles aqui E fui para lá Amém E Deus me concedeu a graça Que eu comprei uma casinha lá também Graças a Deus Só que por enquanto Não estou nela não Mas vai Se Deus quiser Amém Vai Vai em Deus Quero pedir para todos Meus vizinhos lá Que está todo mundo Pedindo por mim Amém E conhecer também o Rodolfo Que todo dia Eu escutei ele cantar Amém Amém Todo câmera Agradecer Que não fosse por eles também A gente não chegava Até a casa da gente Muita bênção A toda a equipe da TV Pai Eterno Aos câmeras Os colaboradores A toda a direção Bênção do Pai Eterno Aí a Dona Maria falou Se não for por meio Desse povo que está aqui No dia a dia A gente não chega lá E outra coisa Padre Eu sou filho do Pai Eterno Há muito tempo Todo mês Eu mando meu dinheiro Para ele Deus abençoe E é com o dinheiro Que a gente está construindo Uma basílica Está mantendo a TV Pai Eterno Que a senhora assiste todo dia A ajuda de cada um de nós Deixa eu falar com esse rapaz Que é filho da senhora aí Pega o microfone Boa noite Boa noite Tudo bem? Meu nome é Cleito José Costa Tá bom Cleito Filha da Dona Maria Amém Você mora em Bela Vista ou Goiânia? Nasci em Bela Vista Mas hoje eu estou morando em Goiânia Amém Mas eu atuo aqui em Trindade Eu dou aula aqui no futebol Você dá aula aqui no futebol Cleito É Bênção do Pai Eterno Então Cleito Cleito é de Trindade De Bela Vista De Goiânia É de todo lado De todo lado Cleito Coisa boa Quer pedir o que Cleito Para o Pai Eterno? Pedir o meu divino Pai Eterno Meu Senhor Bom Deus Nossa Senhora Aparecida Que acompanha ela amanhã E vai correr bem Amém Amém O Brasil inteiro está precisando de oração Para essa irmã Maria Que vai fazer uma cirurgia amanhã Uma cirurgia grave Não é fácil Mexendo o coração Nas válvulas Não é fácil Pai Eterno Abençoe Saúde Benção Toda graça do céu Ou diretor Põe a imagem do Pai Eterno Para o Brasil inteiro rezar Pela Dona Maria Neste momento Colocar a vida dessa filha Nas mãos do Divino Pai Eterno Nas mãos de Deus Nós te clamamos Pai A vossa graça Nós clamamos a vossa misericórdia A vossa benção Pai Toma a vossa filha pelas mãos O Senhor é santo Santíssimo Senhor Tantas vezes Tente livrar Desta filha Pai Das doenças mais graves Da morte De todos os males E agora Pai Mais uma vez Colocamos a vida da Maria Em Tuas mãos Pai Em Tuas mãos misericordiosas Nossa Senhora do perpétuo socorro Pegue vossa filha Pela mão E conduza Em todos os momentos Amanhã Amanhã no momento da cirurgia Em todos os momentos Da sua vida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria Você é uma mulher de fé Daqui a pouco Você está aqui Contando a história Esse negócio Para nós Vamos também Dar o testemunho aqui Amém Amém Deus quiser Mãe está curada Amém Se for minha hora Eu estou preparada É mas a gente Que não sabe nada não É ele que sabe Não precisa falar se for não Ninguém sabe de nada Não é não É na mão dele É Preparada Você volta logo Para contar para nós Amém Amém E voltamos Com um momento Importante de oração Amém Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas de Deus Eu creio nas promessas do meu Senhor Eu creio nas promessas do meu Senhor Se sou fiel no pouco Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel no pouco Meus passos guiará E os passos guiará Misericordioso É muito importante A vida da sua casa Da minha vida Da minha casa Dos nossos trabalhos Tudo isso Nas mãos do Divino Pai Eterno Colocando Na certeza De que Ele ouve Ele ouve a sua prece Ele ouve a nossa prece Ele é um Deus de amor Cantemos Deus do Divino Pai Eterno Eu pensei a viver Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu ser Fui embora Disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado E hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Essa canção nos lembra o filho pródigo, não é mesmo? Essa canção nos lembra o filho pródigo Que sai de casa, pede herança, gasta tudo Numa vida desenfreada E depois se arrepende Lembra que existe um Pai misericordioso E ali onde ele passava fome, nem a comida dos porcos poderia comer Ele lembra que tem um Pai misericordioso Que tem um Pai de amor De vida nova, de vida nova Ele deixa tudo e volta aos braços do Pai Meu amigo, meu amigo, meu amigo Nós estamos em um Pai de amor Nós estamos em caminhos errados, caminhos tortuosos Caminhos de pecado Caminhos de vício Caminhos de imundícia Caminhos de defacidão Caminhos errados Quantas vezes nos encontramos assim Buscando o reconhecimento do mundo Buscando o amor das pessoas Buscando o merecimento dos outros Tantas vezes vendemos a nossa paz Tantas vezes vendemos a nossa paz O amor próprio, o amor a Deus A nossa fé Mas o Pai eterno é misericordioso Ele está de braços abertos a nos esperar Sabendo que um dia voltaremos E esse dia é agora, é hoje Volte, volte o seu coração ao Pai Volte o seu coração ao divino Pai eterno Tudo, tudo, tudo é do Pai Fui embora, disse ao Pai Dá-me o que é meu Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor Tu é santo, Pai, santíssimo Senhor Obrigado Pai Por tanta graça, por tanta bênção Por tanto amor derramado em nossos corações Por meio do teu Espírito Santo Pai Abençoe Pai eterno A água que nossos filhos e filhas Colocam diante da TV Do monitor Pra ser abençoada nessa noite De segunda-feira Pai Abençoe todos que dela tomarem Ou for aspegidos Ou passarem suas enfermidades Que tenha saúde do corpo da alma A bênção, a proteção O livramento de todos os males Seja santificado em nome do Senhor Todo aquele que crê Todo aquele que confia E deposita a vida em Tuas mãos, Pai Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Boa noite Meu Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte é meu Senhor Que me cura por amor